Hello, amigas e amigos! Sobamos no post da Pamela hoje, né, Jace? Sim, vocês devem estar estranhando que a Pamela não tá aqui. Mas a gente veio falar hoje sobre o nosso cabelo. O que a gente faz pra deixar tão grande assim, tão forte. Vou ser separada das minhas histórias, que o meu cabelo cresceu muito, o da Dricka também cresceu demais, mais que o meu ainda, né? Porque você não cresce, você é o mais difícil de crescer. Porque o meu é o mais difícil de crescer, exatamente. Vou botar uma historinha pra vocês, que é a Dricka que gravou pra mim. A minha mãe, ela cortou meu cabelo tudo torto. Então, eu queria consertar esse corte mais rápido. Então, a gente conheceu o que, Dricka? Quem? A gente vai mostrar aqui a nossa mãozinha agora. Estralar o dedo. Tcharam! A Blow Gummies. É uma gominha de laranja, gente. Ela é natural, com 13 vitaminas e minerais, né? Mostra aí, Jace. Deixa eu mostrar, pessoal. Ela ajuda a nutrir o fio, deixar com mais elasticidade também. Eu senti que o meu cabelo tá muito mais forte também, por causa disso. Meu também. E essa gominha só pode tomar uma vez por dia. E um potinho desse, vem 60 gomas. Tratamento pra dois meses, então. Pra dois meses. Gente, eu tô amando tomar o Blow Gummies. Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois do meu cabelo. Como cresceu rápido e bem mais forte. Cresceu muito. Nossa, demais. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso o meu cabelo. Agora que a gente viu o cabelo da Jacque, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. O link do site pra vocês irem lá. Com o cupom de desconto, hein? Tem o cupom de desconto nosso, que é o DRUDE. E pode confiar, gente. Cabelo cresce mesmo. Cresce bastante. O cheio da Dricka, como eu disse, é o que menos cresce e cresceu realmente. Deu muita diferença. E, beijinho. Bom, gente, minha receita de hoje é dadinho de tapioca. Aqui em casa todo mundo come. E eu achei uma receita muito fácil de fazer. Então eu vou começar fazendo. Vou colocar um litro de leite na panela pra esquentar. Eita! É um litro 900ml só. Não, tô brincando. Não é isso. Queria avisar vocês. Tá espiando tudo pra fora. Não, ó. É um litro, só que você não pode deixar ele borbulhando. Aqui é o Dr. Bactéria. Dr. Bactéria. Um pouquinho de sal. Um pouco de pimenta do reino, se você gostar. Se você não gostar, você não precisa colocar. Mãe, você falou? Eu tenho que colocar só daqui. Eu tô esse ano que eu ia ter e ele vai fazer lá na cozinha. Chegue de olho. Vou colocar isso tudo dando, só. Porque essa menina vai aprontar horrores aqui na cozinha hoje. Acho que eu vou colocar nesse daqui pra ficar mais rápido. Dr. Bactéria, vai demorar muito que 5 horas tem que sair com o meu contatinho. Tem que dar prontas das 5. Eu vou estar pronta às 8, então, tá? Vai ser pronta às 8. Tá com ciúme? Não, não tô com ciúme não. Mas é ápio. Mas tem que ligar com a luz já, né? Ah, sem querer. Foi automático ali, automaticamente. Foi sem querer. E você ia falar, mas é pôr meu? Não, pôr meu nada. O sol vai estar pronta às 8. Tem problema? Não. Já tem sim. Agora é a vez de colocar a tapioca dentro do leite, que agora já tá bem quentinho. Só que essa tapioca não é aquela pronta, mas essa pronta, aquela lisa. É granulada essa daqui. É um pouquinho mais cara que é normal. Quantos pagou, Drinessa? Acho que 13. 13 reais. Agora eu vou tacar tudo aqui. Não pode deixar fervendo o negócio. Taquei, né? Pronto. Agora eu vou mexer um pouquinho aqui. E aí? Aí é só rezar. Tô brincando. Rezar para o quê? Agora eu vou colocar o queijo, só que nessa panela não dá. Não dá, deixa aí. Deixa aí. Não, mãe, mas... Mãe, mas tem que colocar o queijo. Já aconteceu assim, né? Aham, ia tossir. Mãe, mas tem que colocar o queijo, não cabe nessa panela. Cabe sim. Não cabe, vai sair tudo pra fora. Alguém tá vindo esperar aqui já. Ah não, pode pôr. Pode pôr, vai bater devagarzinho assim. Não, tem que falar que esse queijo é coalho também. Esse você ralou o queijo coalho, é isso? Queijo coalho, tem que ser queijo coalho ralado. Agora eu vou tacar e vou mexer. Pronto, gente. Minha tapioca ficou... Não, tapioca não, né? A dadinha de tapioca tá quase pronta, mas com essa consistência aqui, ó. É tipo um creme. Gente, eu achava que era impossível eu fazer dadinha de tapioca, mas a dela vai fazer certinho. Eu também tô achando, viu? Dri, quantos gramas de queijo coalho que você colocou? Foi 500 gramas de queijo coalho e 500 gramas de tapioca granulada. Aí agora eu vou colocar tudo no refratário. Pesado isso daqui, calma aí. Pururuca das pururuca. Calma aí, tá muito pesado. Vou colocar aqui. Como é que tá? Aliviando já o peito. Aqui. Acho que minha tapioca vai ficar bem grande, viu, gente? Vou colocar mais. Isso é uma caixinha de tapioca, vai ser que ela corta uma caixinha. Uma caixa de tapioca, isso aqui. Uma caixinha de presente. Gente, nunca vi que uma coisa tão grande não é vinda. Eu acho que era melhor do que a do Nessa, Dri. Você acha? Vamos trocar, vai. Gente, é um cheiro de arroz doce. Que delícia. Olha como fica já durinho, ó. Põe aqui, Dri. Olha o peso de novo, calma aí. Misturar assim, senão vai cair. Isso, mano. Olha aí como tá bonitinho. Agora você vai virar o dadinho da pelguinha, não o dadão da pelgona. Tá comendo tigela, né, mãe? É pra deixar na geladeira por duas horas, mas já como eu não tenho tempo, que a Pana vai sair com o tatinho dela, vou deixar no freezer por uma hora. Enquanto isso, eu vou fazer o prato principal. O pessoal deve achar que é brincadeira, mas essa era do contadinho, né, Dri? É verdade mesmo, tem que apressar aqui. Eu tô apressando ela faz tempo. A Camina vai sair aqui. Mas calma, vou deixar no freezer agora. E agora você vai fazer o macarrão, né? Macarrão. Mas eu vou mostrar direitinho como é o macarrão. Agora! Sai igual com a Pamela, né? Calma, é igualzinho. Sai igualzinho, até eu ouvi. Agora, gente, eu vou fazer macarrão. O nome do macarrão, macarrão não, é massa. Massa sorrentino. Nossa, a massa é boa, hein? Não conheço. Ricota fresca, macarrão e parmesão. Parmesão e castanha do Pará. Nossa, deve ser gostoso. Minha mãe falou que é muito bom, aí eu comprei essa. Vou começar com o molho de tomate primeiro. Vem cá, porque eu vou ensinar a fazer molhinho de tomate. Aqui tem oito tomates sem pele, gente. Pra você fazer o molho tem que ser sem pele. E agora eu vou cortar aqui e colocar aqui dentro. Depois de ter colocado tudo, vou jogar um pouquinho de sal. E eu vou jogar um pouquinho de azeite. Pra que serve o azeite, Dri? Só no molhozinho. É o que tava na receita, não sei. Se serve o azeite, não sei. Mas tem que colocar. Olha o molhinho de tomate da Adriele. Parece uma vitamina, né? Aí agora eu vou despejar tudo aqui dentro. Junto com o molho de tomate normal. Ah, achei que não. Não, tá doido? Tem que colocar todo o molho aqui, ó. Esse molho tem cebola, eu não gosto. Não, mas é o molho que você sempre come. Todos os dias, o molho de tomate. Não como não. Colocar junto. E voar! Olha lá, peraí. Agora eu tenho que esquentar. Tá borbulhando já, agora eu vou desligar. E é hora de colocar o macarrãozinho na refratário. O negócio da refratário. Ô, Délia, mas você não vai esquentar com água, não? Não, sabe o que é bom disso daqui? É que não precisa esquentar com água. É só ir pro forno. Medita? Muito bom. Ó, aí você parece um chapéuzinho, né? Parece, deixa eu ver. Parece chapéuzinho. Tá bonitinho, ó. E é hora de despejar todo o molho de tomate aqui. É hora de ver se vai ficar bom ou não. Nossa, meio aguado, não? Tá um pouquinho aguado, né? Mas acho que vai ficar bom sim, ó. Não, vai ficar bom. Vou colocar no forno por uns 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então praticamente tá tudo pronto. Tá praticamente... Só falta fritar também a tapioca. Congelou. É, congelou. Nossa, ficou muito bonita. É, será que já dá pra fazer? Ô, não esquece do que eu te falei, hein? Por quê? 5 horas, tem que ir embora. Se ficar mole, fica mole mesmo. O que você achou? Ah, não sei, nunca fiz. Nem eu. Não sei como é. Acho que tá bom esse tanto do dadinho, né, ó. Esse espaço. Acho que sim. Dri, faltou uma coisa na sua receita, do dadinho. Do dadinho. A geleia de pimenta. Você coçou no nariz e depois chega com só no dadinho, ó. Não. Você lava a mão, né? Eu vou lavar a mão. Tá, a gente abençou. Mas eu fiz assim, ó. Coceio só. Você vai lá no mercado com o negócio de Dormamos. Dormamos? Dormamos. Ah, não, mentira. Mas vamos logo lá, vai. Mas aí a gente vai comprar a geleia, né? Sim. Aí você tem que mostrar que você é chefe de verdade. Vamos lá, chefe, dormamos. Vamos lá. Qual que você achou aí? Mostra pro pessoal. Peguei pimenta suave japaneno. 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 20 reais, tá? Ah, mas esse aqui tá o mesmo preço, praticamente. 17 reais. Não sabe qual é o preço de coisa, não? Geleia? Não sabia, achei que era 5 reais. Geleia é muito cara. Meu Deus, eu vou começar a vender geleia pelo Brasil todo. Olha, tem assim, framboesa. Gostei assim também. Delícia essa, pedaço de framboesa. Vou levar as duas. Não. Eu vou levar as duas. Eu só recarro. Não, mas eu vou levar porque eu quero comer mesmo em casa essa geleia aqui, ó. Então agora eu vou dar o cuinho e vou chegar em casa. Tcharam! Cheguei aqui com as duas geleinhas. E a gente achou a de pimenta, que é a certa. Aquele que você quiser. Olha aqui. Foi 20 reais. Geleia de pimenta real mesmo. Essa geleia junto com o da gente tapéu fica perfeito. Vamos fritar, vai, Drica. Eu tô ansiosa pra ver esse negócio fritar. Você acha que vai ficar bom ou perfeito? Eu tô sentindo nos meus ossos que tá bom. Meu Deus. Vamos botar pra fritar esse negócio? Vai. Fútil, beleza. Pra você que nunca fez isso aqui, Zé, de parabéns. Meu Deus do céu. Não, isso daqui é uma Masterchef. Não tem nem o que falar. Sempre as comidas que a dele faz são as melhores. Você já ganhou alguma vez Masterchef? Nunca, você acredita? Nossa, não é possível. Não acredita que eu nunca ganhei. E eu que não cozinho nada, mas nada mesmo, gente. Mas só faço desastre. Ganhei. É verdade. Esse é o bolinho de banana. Eu acho que é o bolinho de banana lá. Gente, vou pôr um repensado dessa parte. Vou pôr. Pôr de barras. Vai, se pôr uma porcaria aí. Se pôr uma porcaria aí. Fica a dica aí pra quem quiser fazer dadinho de tapioca. Dá muito certo. A gente sempre ficou com medo de fazer porque a gente achava que era muito difícil, né? Isso é fácil. A única coisa que é demorada é pra deixar na geladeira por duas horas. Depois é só fritar. Deixa eu ver. Caramba, hein? Bonito? É. Você não viu o gosto ainda. Mentira, nem eu vi. Mas deve estar bom, né? Não experimenta ainda, Jasmine. É o monte de pimenta? É o monte de pimenta? Aham. É o monte de pimenta? Aham, de verdade. Posso ver? Posso ver? Aham. Vê, porque a minha mãe achou um pouco mais de pimentada. Vê se é esse. Nossa, perfeito. Como ele foi. Agora, olha o macarrãozinho que a Adri fez. Vocês não perderam por ver ainda isso aqui. Ó, tem um queijinho aí sim, mas... Vai, eu vou colocar. Ela vai colocar. Eu vou colocar. Você manda todo mundo pra comer agora, Adri. Vai, tá. Ovinha. Parindo, matinha, maninha. Vai, tá, tá, roxa. Venham, que os banquetes estão servidos. Vai, hora de comer. Vamos lá. Meu prato é me esperando lá. Cadê a Jaque? Tá bom? Tá? Meu Deus do céu. Surreal de bom. É? A melhor comida que eu tenho com a minha vim. Não, é melhor não, né? Hum, meu Deus do céu. Deixa eu ver esse Dadinho. Dadinho tá bom? Tá. Meu Deus. Ah, gente. Posso me canoar até o Masterchef, então? Só tem que fazer essa receita do Dadinho, que pelo amor de Deus, é o melhor Dadinho que eu já comi no mundo. Tá zoando. Melhor Dadinho. Tá bom, pai? Tá, enquanto eu comi. Tempo que é melhor ainda. Nossa. Gostou, Jaque? Você falou que tava botando fé na minha comida, Jaque. Eu lembro. Poderia, de verdade. Acho que é melhor comida que parece melhor do que comida de restaurante. Aham. Nossa, gente. Gente, que isso? Você gostou também, meu irmão? Tá bom, é bom. Eu adoro essa massa aqui. Ah, quero comer essa massa, quero sumentar. Nossa, a gente tá muito bom. Tadinho, né? Tem mais de 50 pra fazer, ó. Foi demorado? 10 segundos ela fez tudo. Não, Tadinho. Foi bem rápido. Não foi demorado. Não? Muito rápido. Ó, bem. Só de um Dadinho lembrar que nós comemos no restaurante, sabia? Eu achei ainda melhor do que a gente comendo no restaurante. Olha isso aqui. Eu vou acabar com tudo. A gente limpou o prato em menos de um minuto. Não, vou falar uma coisa. A melhor comida que eu tenho agora foi a minha? Com certeza, pai. Você não quer falar que a sua é a melhor, né? Não, não. Aquele negócio, aquela gororópa que você fez. A bomba lá, grudar o na colher não tá boa, não. Não, é que tá bom. Só que... É que pode fazer também, né? Bom, amigas e amigos. Então esse foi mais um Cozinha com as Drudes. E aguardem o próximo episódio que a Fantine ou a Jaque vai cozinhar. Eu vou falar uma coisa. Se for agora, assim, ó. Eu votaria assim, primeiro a da Grieri, né? Quem fez? A Pãe. Segunda a Pãe e a terceira a minha, por enquanto. Eu votaria a mesma coisa. Mas a do meu pai tava bem gostoso também. Mas tem um dela e eu vou nem ser muito, pai. Mas vamos fazer assim. Então comentar a hashtag Fantine ou a hashtag Jaque. Quem quer que vocês fazem a comida no próximo? Quem vocês querem que faça? E tchau!